Gata, você pode me parar de beijar já, gata. Ah não, tá tão bom. Gata. Gata. O que foi, meu amor? Deixa eu te falar uma coisa, dá uma licencinha, vai, vai um pouquinho pra trás, isso. Seguinte, vai ter um rato miserável que vai chegar aqui na minha casa. E antes da velha coroca chegar, eu vou deixar sobre responsabilidade sua, beleza? Por que pra mim? Porque você vai ficar, você vai ficar aqui na minha casa, agora que nós somos namorados. Você já pode ficar aqui e se sinta como se estivesse na sua casa. Então tá bom, meu amor. Os queijos estão no armário da cozinha, você tome cuidado para aquele rato não roubá-lo. Porque eu tenho que comprar leite ali na mercearia e depois eu volto para ficar contigo, minha chuchuquinha. Que delícia. Beleza, pode entrar então, gata. Beijão, hein, amor. Tchau. Beijo. A casa, isso, é por aí. Pode entrar. Que rabão, hein, amor. Caraca, o Tom saiu e aquela gata rosa estava ali. Mas que coisa louca, véi. Que maluquice. Eu nunca pensei que eu veria uma coisa dessa. Como uma gata daquela vai querer ficar com um bosta tipo Tom. Ai, eu não faço a menor ideia. Mas tá bom. Eu não sei o que ele foi fazer, mas eu sei que ele deixou a casa aqui com essa gata rosa miserável. Eu vou ter que entrar para aí, entrar dentro da minha toca. Eu vou aproveitar que ela deve ser mó imbecil e eu vou roubar todos os queijos da casa da Vera Coroca. Eu sou muito abobadão. Beleza. Vamos olhar aqui pela janela. Droga, tem um pedaço dessa árvore. Beleza, o jardineiro tem que capinar. Aqui não tem nada, calma. Ela tá dormindo. Que imbecil. Eu vou poder entrar. Olha quanto queijo tá no chão. Eu não acredito que o Tom foi imbecil. Ao ponto de deixar todos esses queijos no chão assim. Beleza, eu acho melhor eu colocar essa máscara. Beleza. Beleza. Agora eu tô stealth, mano. Ninguém me pega. Beleza. Aqui. Aqui. Ela não me ouviu. Ela não me ouviu. Beleza. Caraca. Ela é rosa mesmo. Eu não posso vacilar porque qualquer barulho ela vai acordar. Beleza, beleza. Ela tá dormindo ainda. Ah, eu vou pegar esse queijo aqui. Beleza. Ah, tranquilo. Primeiro queijo. Ela tá dormindo com metade da pata pra fora da cama. Ela é maluca, cara. Caraca, caraca. Ela devia ter comido alguns queijos pra tá... Ai, meu Deus. Ela dorme de olho aberto. Ai, caraca. Isso é obra do Herobrine. Isso só pode ser. Como ela dorme de olho aberto, eu vou tentar não ficar na visão dela. Porque vai que ela é sonâmbula. E na verdade, tá vendo tudo que eu tô fazendo. Beleza. Ah, ah. Ah, maluca. Ah, tô... Ah, cadê meus queijos? Ah, caraca. Meus queijos, não acredito. Ei, sua reta... Sua reta miserável. Eu tô aqui na minha toca. Ah, vou te pegar, pior que eu não consigo passar aqui. Lá, 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 lá. Você é muito gorda pra entrar nesse buraco. Sou maluca. Fecha aí. Ah, vou te pegar. Você vai ver. Ai. Ah, não acredito nisso. Miserável. Sai da minha toca, sua maluca. Ah, te pego na esquina. Você vai ver, meu. Ah, mas que droga. O pior de tudo é que eu não tenho escada pra subir. Como é que eu vou fazer isso, cara? Ih, que é a ta? O que foi? Olha só. Se você fizer um favor pra mim, eu te devolvo todos os queijos que eu roubei de você. Sou maluca. Hum, deixa eu pensar. É o seguinte. Calma aí, deixa eu falar o trato. Depois você pensa, né? Fala. Olha só, é o seguinte. Eu vou precisar de uma escada pra subir isso aqui, porque eu esqueci de colocar. E eu fiz obra. Eu fiz uma obra que na minha toca, reformei todo o piso e tal. E aí, agora ela tá nova e eu tô sem escada pra subir. Eu tô preso aqui dentro. Se você pegar a escada pra mim, eu te devolvo o top 10. Peraí, peraí. O Tom disse que será que eu posso confiar em você, mas ele falou que... Não, não, não. Não tinha pensado. Olha só, não confia em nada que o Tom fala. Tá bom, eu vou te ajudar, ok? Trata, trata, hein? Devolva os queijos. Beleza, beleza. Então ele vai brigar comigo. Beleza, vai lá pegar. Tranquilo, eu vou enganar essa maluca fácil. Ele é muito imbecil. Ei, gata, como é que tá aí? Tá pegando a escada? Aqui. Essa escada que serve. Deixa eu ver. Ah, gata. Eu acho que não. Não, não, não. Tem que ser a outra. Tem que ser... A outra? Aquela que tu sobe direto assim pra cima, assim, ó. Vem botar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E subir, só assim. Tá bom, vou tentar aqui, hein? Peraí. Que que é a tapurra? Essa aqui? Dropa, dropa. Isso, gata. Obrigado. Muito obrigado. Ah, beleza. Tranquilo. Seguinte, eu vou pegar os queijos aqui pra te devolver, tá bom? Tá. Tô esperando, viu? Trata, trato. Ai! Desculpa. Quebrou minha casa, gata. Ah, é o poder. É o poder do hábito. Agora, agora eu não vou mais te devolver os queijos. Tu vai ter que me pagar dinheiro pra me consertar minha casa? Aqui, eu te dou mais um desse aqui. Pronto, resolvido. Não, agora eu quero bloco pra me consertar minha casa. Ai, não acredito nisso. Ok. Eu preciso de dois. Dois de ferro, hein? Dois de ferro ainda? É. Mercenário. Toma. Um. Deixa eu ver. Um. Dois. Mercenário nada. Tu que destruiu tudo aqui. Parece que é o Hulk. Calma aí. Beleza. Tranquilo, gata. É o seguinte. Toma aqui teu queijo. Ah! Toma, sua minerável. Toma aqui. Volta aqui, seu gato. Ah, bobadona. Não é possível. Ah, eu vou pegar minha faca. Ah, não. Ela vai me ver aqui. Que droga, que droga, rapaz. Vou te faciar tudinho. O bagulho é doido mesmo. O bagulho é doido. Vamos correr da gata maluca, cara. Vou fazer gato. Gato não, né? Eu sou gata. Eu sou rato. Rato assado. Que delícia. Eu não vou deixar você fazer rato assado. Nica, vaca tuça. Onde é que é a nossa casa? Eu já esqueci, já perdi. Solta aqui. Calma, 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 calma. Onde é a nossa casa? Ai, sai daqui. Toma, calma, calma. É aqui. Me escapa, seu rato. Toma essa. Ai. Toma. Não, 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 não. Ah, vou te prender aqui. Não vai prender nada. Não vai prender nada. Ele sumiu. Ah, ah, ela me viu. Ah, tá ali. Ah, achou que ia me esconder de mim, né? Não acredito nisso. Ah, toma. Ah, que rato terrível. Devolta meus queijos agora. Volta na piscina. Gato, fala que gato não gosta de tomar banho. Eu não gosto mesmo. Eu tô tão chocada. Desse jeito o pão vai me deixar, seu rato. Volta aqui. Eu tô nem aí se ele vai te deixar, sua maluca. Ah, mas se ele me ama tanto assim, eu acho que ele não vai me deixar. Ou vai me deixar. Volta aqui, seu rato. Para, não pega o seu rato. Volta. O restante não. Volta aqui. Volta aqui. Ah. Cadê o ratinho? Ah. Ah. O pior é que eu levei um susto mesmo. Ah, eu tenho algo pra você aqui, rato. O quê? O quê, gato? Aqui dentro. Aê? É. Então pega aí pra mim, imbecil. Ah, não. Eu vou te levar a ficar ali dentro agora. Tá achando que eu sou burra. Quer dizer, que eu sou burro. Ah, tá trocando. Eu acho que você tá burro mesmo, hein. Não. Ah. Aqui. Não, aqui. É. Peguei todos os queijos. Peguei tudo. Calma, calma. Mãos pro alto, novinha. Mãos pro alto, novinha. Põe as mãos pro alto, novinha. Que, novinha, o quê? Seguinte. Seguinte, tá ligado? Eu tenho 14 queijos no rolê. A gente negociando direitinho. A gente pode ver o que a gente pode fazer por aí. Tá ok? E o quê que é? Porque na última negociação você me deu uma escada. Eu não quero isso aqui. Imbecil. Seguinte, gata. Você até que é bonitinha pra estar namorando com aquele patife do Tom. Qual é o seu nome? Meu nome é Tânia. E o seu é... Meu nome é Godofredo. Godofredo? Claro que não. Meu nome é Jerry. O gato, o rato mais louco dos Oeste. Eu já ouvi falar desse nome. Não sei de onde. Jerry? É, Jerry. De onde que tu ouviu falar meu nome? Tá ligado, truta? O meu nome é só meu. Você ligou? Menon. Só se... Será que é do meu bairro ou de onde eu moro? Você já foi pra lá? Ou sua fama tá tão grande assim? De onde você é? Eu sou da... Ty-lady-jum. Ty-lady-jum? É, Ty-lady-jum. Ah, eu já fui lá sim. Eu fui passar umas festas lá. Umas feras, quero dizer. Ah! Não acredito! É, gata. Tá achando o quê? Enfim, Tânia. Seguinte. É! O que você tá fazendo com o Tom? Ai, tô namorando aí, ué. Como assim? Cês tão namorando, né? Eu vi vocês dando uns beijão louca ali na frente. É, o negócio tá bom. Que coideira! Caraca, cara. Eu... Eu achava que aquele gato ainda era BVL ainda. Ah, não é nada. É que você não conhece, não. Caraca! Pior que eu ainda não conheci um amor. Ué, na minha cidade tem umas lá, viu? O que você passa lá de novo? Caraca! É? Eu vou ter que ir pra trás lá, Júlio. Sim. Beleza. Seguinte, ó, gata. É. A velha coroa que ela vai chegar daqui a pouco. E eu acho bem interessante você ralar peito daqui antes que ela chegue e veja que você deixou roubar todos os seus queijos, porque devolver eu não vou, tá ligado? Ah, mas acredito. Eu quero continuar sendo seu amigo, mas porque você é muito legal. E, ô, vê se tu ia procurar um gato mais bonito e mais maneiro que aquele Tom lá. O cara te deixou sozinho em casa, tomando conta de queijo ainda, correndo risco de vida. Ah, porque tem um rato muito travesso, que é você. Mas ele também é travesso. Temos que ser todas unidas. Ai, tá certo, mas eu gosto tanto dele. Termina. É isso aí. Valeu, ô, gata. Um abraço pra você. Valeu. Uh, desculpa, é só pra você lembrar de mim, tá bom? Tá bom. Não, era só pra você lembrar de mim também. Ah, espertinho. Tchau, gata. Até a próxima. Tchau. Boa sorte na vida. A gente ainda se vê, gata. Ai, ai. A gente ainda se vê. Tchau.